Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre a pandemia, né? Isael Espíndola, final de semana, quantos novos casos de Covid registrado em Três Lagos? Tivemos casos ou nenhum caso de Covid registrado aqui na cidade? Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, essa aglomeração aí, esse pessoal aí negando, né, ou rejeitando que a Covid esteja presente entre nós, reflete diretamente no boletim epidemiológico, que é divulgado diariamente pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Neste final de semana, 71 casos positivos da Covid-19 foram confirmados aqui em Três Lagoas. 71 casos de sexta até domingo, então foram confirmados. Graças a Deus, o número de mortes não houve registro e a gente segue ainda com 502 mortes em decorrência à Covid-19. No hospital auxiliadora, 23 pessoas estavam hospitalizadas, deste número, 18 confirmadas para a Covid-19 e 5 suspeitas em observação. Agora, Ana, vamos falar do vacinômetro, que é o vacinômetro mais importante neste momento, que as pessoas procurem aqui a central de imunização para receber aí a sua dose. Neste final de semana, foram jovens de 15 anos que receberam a primeira dose aí da vacina contra a Covid-19. Houve uma movimentação bastante intensa aqui no sábado, aqui na central de imunização, na biblioteca municipal, né, onde está sendo aplicada as doses da vacina. Hoje, não tem agendamento aqui na central. Então, agora de manhã, não há previsão de novos grupos, vacinação mesmo, só nos postos de saúde a partir das 13 horas, tanto para a Pfizer, para o pessoal de 18 anos mais que podem procurar os postos de saúde para receber a primeira dose, quanto à segunda dose. Agora, na segunda dose, nós temos novidade, hein? A Pfizer, quem tomou a Pfizer até o dia 23 de junho, deve procurar aí os postos de saúde para tomar a segunda dose. A AstraZeneca deve aguardar aí o novo lote que deve chegar a Três Lagos ainda nessa semana. Então, não tem previsão da segunda dose para quem tomou a AstraZeneca. E a Coronavac, para quem já tomou aí até o dia 7 de agosto, pode procurar aí o posto de saúde, o posto de saúde, né, do bairro para tomar aí a segunda dose. Três Lagos já aplicou 120.973 doses. Primeira dose, 81.867. A segunda dose, 30.756. E a dose única, 8.350. Então, só para reforçar, agora de manhã não tem agendamento aqui na central, né, não tem aplicação de doses aqui na central de imunização, mas a partir da 1 da tarde, nos postos de saúde, os 18 anos podem procurar o posto de saúde para tomar a primeira dose e quem já tomou a primeira pode procurar o posto de saúde para tomar a segunda dose. Ana, eu volto com você.